56.723 pessoas foram às urnas em Codó no ano de 2020, agora em novembro, dia 15. Boa participação popular! Mas esse vídeo é para dizer que muito mais pessoas ainda do nosso município não estão nem aí para quem vai governar ou deixar de governar. Sabe por quê? Porque não querem simplesmente participar. Se nós pegarmos apenas os números de quem estava apto a votar, que são 72.921 codoenses, 16.198 deram uma banana para os políticos de Codó. 16.198 deram banana para os políticos de Codó. E se nós ampliarmos esse número, sairmos dessa realidade dos hábitos a votar de 72.921 e irmos para a estimativa do IBGE de pessoas que vivem em Codó, nós temos uma lapada ainda maior na costa dos políticos de nossa cidade. Sabe de quanto? 66.393 codoenses não estão nem aí para quem vai ou não governar, para quem é político ou não, para as promessas mirabolantes que eles fazem durante a política ou não fazem. Não querem nem saber. 66.396 codoenses. Dá para eleger pelo ponto que foi eleito agora o novo prefeito? 28. Dá uns três prefeitos aí. Juntando com o que já se tem. Ninguém quer. Qual é o problema disso? Que lição nós podemos tirar disso? Muitas. Uma delas é que tem muita gente insatisfeita com a política velha que é praticada no município de Codó. A gente traz um novo colado no monte de velho. Ou a gente traz um velho com um bando de novinhos que não vai servir para nada. Quem governa sempre são os velhos políticos dessa cidade. 66.393 codoenses, pessoas codoenses, disseram não para essa política que não muda nada. Chega um, aí cansou o povo, os que votam cansam. Vamos dizer o povo, o negócio de povo parece um político, boca de político besta, né? O negócio de povo não. As pessoas cansam, as que votam cansam daquele cara, não quero mais. Aí o que faz o outro grupo? Traz um que nunca foi, mas colado num bando de velho. Viciados que são. Viciados que são. No quê? Preciso dizer, você não é burro? Viciados. Velhas práticas. Codó dentro de um buraco desse tamanho. Aí quando a nova gestão sai, ele está lá no mesmo lugar. No máximo subiu um pouquinho aqui, ó. Mas o buraco para sair lá no desenvolvimento aqui, essa mão de cima, está longe. E vai mudar quando? Eu sempre falei isso aqui. Nunca. É novo colado em velho e velho mandando. É só isso as administrações. 66.396 codoenses estão de saco cheio da política velha de Codó, que não serve para nada.